Olha, ele veio um pouco do... Muito tom. Sim. Muito tom de cinza. Menina, eu fiquei passada com um out. Era real. Belíssimas, né? Padrãozudas. Mas ali também elas estavam maquiadas, né? É. Mas tudo, né? Mas eu imaginava diferente o rosto delas. Também. Achei diferente. Eu criei um rosto na minha cabeça. E com certeza esse rosto é de tal jeito que quem é. Mas eu criei uma outra coisa. Eu fiquei mais passada com essa daqui. Porque aquela ali eu já imaginava que era... Sim. Eu também. Bonita. Tadinho da Yovska. Hum. Foi um ajuste de estado, amigo. Ela é uma matéria. Ela vai te fazer... Scream. Meu brinco. Agora que eu tô sentindo, que eu tô sentindo pra ouvir o seu. Que dia tem episódio? Terça-feira. Não. Obviamente, né? Porque hoje é terça. Falando dos outras coisas. Quinta, né? A gente vai assistir sexta? Como então? Você não vai sexta? Ah, amigo. Eu vou editar lá? É verdade. Tem como, né? A Victoria... Tem um semblantezinho triste, né? Tipo... De que não se importa muito com as coisas. Repare, pra cara dela. Presta atenção. Tá com o olho assim, caído. Carinha depressiva, né? É, é uma carinha assim, vai. Pra mim, ela e a roça são as mais bonitas desse hotel. E a cocoquinha, amiga. A cocoquinha dela. Ah, a coco é linda também. Tá calou. Tá calou, amiga. Ah, é? Eita, que foco é esse? Será que foi eu que trouxe? Foi a camisa, eu tava sem camisa. Ah, tá. Mas acho que foi a porta, viu? Oxi. A fechada tava fresca. Tô brincando, mas tava mais fresca. Abafou agora, viu? Ou você que trouxe o calor, né? Deve ter sido eu mesmo. O teu calor aí. Eu tô maior reino, filho. Chega, tô suando. Foi no visto, era pra ser só a careca na personagem, né? Eu pensei que elas iam ficar carecas. Sim. Ah, que festa. É, tem um outro caso. Eu até comentei, nossa, se a Roça ou a Victoria tiverem que ia ficar careca. Uau. Não, era pra prejudicar, mas ajudou bastante ela, na verdade. Ai, não aguento essa daí, não, olha. Pra mim, essa daí é que nem aquelas juradas da Itália. Consigo ver. O que você fez foi que ela tinha mais para mostrar. Eu só me preocupava por causa das suas roupas. Sim, eles diziam que as suas roupas são mais raras, mas é muito engraçado. Essa mulher, L.O.B., amava a assistir você performar. Obrigada. Mas, as suas roupas são as melhores. Ah, as melhores. Ah, eu acho que você fez isso. Uma pergunta. O que é que você tem que dizer? Algumas de vocês estão trabalhando muito bem, Aimee, mas você era uma das pessoas que eu tinha visto. Vem de case, vento. Eita, você também, hein? Vem de lado, tá sentindo agora? Não. Pois é, Tony. Tá aqui, olha. Ah, agora veio. Agora chegou. Eita, a demora do cabrunco, viu? Interrompeu a cabrunca feia. Ah, meu, com o chapéu da outra. Tá que saiu. Eu estou animando para ver a Kendra, mas eu realmente me enxergo a sua roupa. Já teve uns 5 cortes dessa cena aí com o chapéu. É a volta do chapéu. É desse ângulo, daquele, daquele. E depois, ajeitando. Isso é você. Toda vez ela tem uma coisinha, né? Ela vai se retratar. Meteu o pau na bola quando ela gostou. Não, não, eu não disse isso. Eu quis dizer isso. Agora de novo. O alt da Astrolde, a Peluta. A Iva. Me lembrou o Yuri. Lembra mesmo. Lembra mesmo. Cada dia, uma coisa. Lá vão montar um cast aqui em Tucano com várias coisas. Mas lembra mesmo. Uma carinha assim, meio, sei lá, de nerdzinho. Ainda com óculos. Nerd, pai de família. Mas que é gay. Eu ia falar, mas eu fiquei... Eu pensei. Só não... Ablou. Botei pra fora. Elas estão muito lindas nesse look. Tá todo mesmo. Lá tem que sempre deixar chique, né? E a peruca tá tudo também. Sim. Que foi, né, Vi? Elas são amigas? Quem? Elas? As boletes? Não, são casais. É? Ah, é. Eu ia perguntar se eram casais, mas eu achei que ia ser muito óbvio. É, porque eu ia perguntar. Como foi que surgiu essa ideia de fazer, tipo assim, não fazer drag, mas igual. É. Vomentor, né? Roy, não aguento mais não. Vou dizer nojenta, viu? Pelo amor de Deus. Acho que elas vão assistir alguma coisa que faz elas vomitarem, né? Vou nem ver. Já me deu a ânsia. É isso, tem, né? Ficção científica? É, lá. Tudo, adoro. Já tô até imaginando, não ficar fome. Ixi. Ah, elas são engraçadas. Sim. Elas vesticulam muito com a mão enquanto a bubou. Não, ela tem cara de boneco. É engraçada a cara dela. Sei lá. Ela é muito esticada, muito lisa. Mas ela é bonita. É engraçado, né? Muito lisa, sem mancha. Ai, esse bof. Esse bof tá desde a primeira temporada. Sim. E o derrubou, só apareceu uma vez, né? O que derrubou. Ah, sim. Verdade. Ah, é só isso aí, é? Vou ficar presa, se eu não conseguiria, não. Eu conseguiria. Vou ficar só presa, eu conseguiria. Sei lá, miga, acho que não é só isso, não, viu? Tu acha? Ah, gira. Ah, não. Não conseguiria mesmo. Por isso que é o negócio de vomitar. Ele ia vomitar, não ia desmaiar, ia ganhar, que eu ia ficar lá, assim, olha. Véi, eu acho que ia desmaiar também. Ia passar mal, meu Deus, eu não quero nem pensar. Vixe. Imagina, eu fiquei três segundos no elevador e vomitei. Imagina aí o negócio desse diabo. Hein? Tá sem a virada doando, vomitando. Oh, desgraça. Deus me lhe. Ódio, viu, bicho? Se eu fosse desse negócio aí, eu ia morrer. Tenho que sair de desabição, então acho que nunca mais eu ia enxergar tudo assim, olha. Ia ficar tudo balançando. Ninguém vomitou? Ah, e como é que eu vou decidir quem ganhou? Ou é só para ter mesmo? Não, não sei. Se você quiser que a Bora vai para casa, obviamente, porque de qualquer situação ela vai para a coisinha, eu gostaria de ver mais de ela em uma competição. Ah, o amor. Ah, o amor. Ah, o amor. Ah, o amor. E isso é um pouco de violência de que a Crição. Isso é um pouco de violência. Mas eu não sei. Eu não sei. Eles fazem isso de qualquer forma e colocam todos nós em um ambiente onde há essa tensão. Vixe. Essa daí é a cão mesmo, não é? Não, a cão de quê? Ela faz de propósito pra deixar a Bora se confortar. Faz ação, né? Ela tá fazendo desde sempre, né? Em relação a tudo. E a Bora tá lá, véi. Ai, se eu pudesse fazer uma reclamação direta com as boleias, eu ia falar, mulher, vela, mulheres, pelo amor de Deus. Mostre as coisas com calma, só pra ver diabo de nada. Elas estão carecas. Ah, tudo. Mas muito simples. Tudo não, né? Tudo não. Tudo a carequise, entendeu? É careca? Ou é um cabelinho grisalho? Acho que é um cabelinho grisalho. Ai, esse maiô tá horrível. Olha que coisa feia. É básico, meu Deus. Essa daí tá até sem cintura, essa. A outra tá acinturada. Nossa, tá feio, viu? Tá muito feio. Essa parte do pescoço pra cima tá bem linda, né? Careca. Os acessórios das unhas também, das unhas. O que matou foi essa roupa, só. Esse maiô, véi. Esse pano ardorado. Ant-Man? O que matou foi essa roupa? O que matou foi essa roupa? É? Ah, eu já tô. Um do mundo. Não sei, mas eu lembro dele nos padrões sujecidas. Ele é aquele das bolinhas. Lembra? É, ele é. Não dá nem passar a ver. Eita! Tá de boa! Drag? Ah, asca! De novo, né? É, ela já foi. É verdade, ela é de... Enios. E toda essa peruca. O Ramos. Adorei. É. Não é feio, né? Sem expressão nenhuma. Espera do Frankenstein. Eita! Serviu o horror. É. Omei. Deu erro? Não, ele tá chegando no planeta mesmo. Ah, o Reynos. O que ela ali atrás é a Lua? Sei lá. Acho que é o Anel de Saturno. Hã? Nossa, velho. Astroide. Tem cara de ser Astroide isso aí. Tem cara de ser arroço também. Ah, é. Pode ser arroço mesmo. É Astroide. Arrasou, viu, amigo? Esse negócio dela aqui, ó. Sei lá, cara. Essa pose dela. Mas tá... Tá tudo. Tá tudo. Olha as boas. Tá linda. Arrasou demais. Um monstro criado no laboratório. Arrasou. Tem olho em todo lugar, amigo. Olha aí. Todo. Muito linda. Ela arrasou demais. Tá incrível essa roupa. Agora tá mostrando merda, né? Com calma. É. Eu amei. E uma por uma, né? Tá? Amei, amei, amei. Ela tá arrasando, né? Tá. Tá. Ó. Ó. Menina, ela pisou. Ela tem que estar no top. A Coco. É, o peitão. Básica. Já sei que tá básica. Uma leg. Olha esse quadril dela, amigo. Muito feio. Ó. Que desproporcional. Sabia lá. Calcinha. O que caiu na mão? Um ralador? Ô, mulher. Pelo amor. Um ralador. Um ralador. Pelo amor de Deus. Não. Ela não tá servindo nada, velho. Ela não tá servindo nem a nada alienígena, né? Tá parecendo uma coisa futurística, só. É. Não é alienígena, não. Não é ficção. Ah, a ficção não envolve isso, né? Mas a ficção envolve alienígena também, né? É. É, envolve futuro também, né? É. Mas que futuro é esse? Oh, Deus. Futuro porno. Ela é muito fraca. É, a minha. Não tá servindo um look nenhum. Oh, meu Deus. Ela tem que ir embora. E eles tão cotando ela, viu? Não. É a Erika, é? Sei lá quem já vê, velho. Não é não a Erika, eu acho. É, amigo. Não sei. É a Erika. Parece ela. Não, velho. Mas tá feio. Tá. E a calça tá aqui no moco toda assim. Que é isso? Não. Pra lá, viu? Parece que ela vai pra uma festa com essa calça. Assim, porra. E não tá parecendo nada de dragão. Não parece uma calça de sereia. É. E a amiga tá parecendo coisa de criança. Nossa. Tá horrível. Olha a asinha, mulher. Feito com aquele madeirado piscina. Nem passou muito. Ainda bem. Essa é a Bora, né? Vamos ver. Cadê o rosto? Rosto não. Esse negócio na cabeça também. Tá bonita a maquiagem. Mas esse vestido, o que é isso? Tá básica, amigo. Isso é uma bomba de São João. Né? Ai, comeu um pouco. Ah, amigo. Mas não é comida, bestalhado. As portuldo. É, rapaz. Arrasou na performance, né? Você viu? Aham. Uma básica. A Kendra. Olha a Melissa. É a Kendra. Meu amigo. Não. Que essa cabelo que tá fazendo aí? Vai ser por um L e a Coco. A Erika tá horrível também, viu? Mas a Erika também tá fazendo uma... Tá fazendo uma cotinha, viu? Acho que é isso aí. Só com ela, essa performance. Isso é pra cortar ela, é? Ah, é? Ela faz a performance dela, meu amor. Pra ficar. Não. Ah, você performou. Arrasou. Ficou. Meio pouco. O desafio é look. Que roupinha feia. Parece aquela roupa dos monstros S.A. O azul. Ela poderia ter feito todo. Ai, amigo. Que diabo é isso? O que é que tem de ficção científica? E essa? Esse é o do cu? Isso daí mesmo? Não, amigo. Não. Não. Essa é a Rosso. É. Olha. Tá tudo. Mas tá muito... Eu gosto da Rosso, mas ela tem um problema. Ela não sabe não dosar as coisas que ela faz. Ela bota demais, né? Porque isso daí é incrível, mas ela bota muita coisa. Você não consegue saber o que é. Mas tá tudo, viu? Ela arrasou. Bem. Mecânica. A cara ali saindo. Tá demais. Tá tudo. Tá demais mesmo. Tá bem demais. A coisinha. A peluda. A Iva. Parece que tá prega. Essa Lace. A empregada roubou. Já vi isso. Ai, podre. Nossa, tá muito feio. Mas ela tá açaí se comparada aos outros. Comparada a Kendra e Coco. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Ó, que tudo, amigo. A luz na boca. A robô da Shichiguchi. A mesma. Mas ela tá servindo. Ela tá servindo na performance também. Ó, de robô. A robô arrasa mais. Essa é a Victoria. Tô certeza. Que beleza. Bota uma sincronica. Não é. É a Melisa. Amigo. Ela arrasou. É de Alien. É de Alien. Agora sim. Isso aí que é um bodysuit. Macacão. Beleza. Predador. Predador Tatu. Predador Tatu. Predador. É, desse filme. Ela arrasou. Olha que tudo. A arma. Ela arrasou. Arrasou. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Fia da peste. Ali que filme bom viu. Inclusive. Demais. Ela arrasou muito. Amigo. Pesou. Arrasou. Predador viado. Essa é a Victoria. E um braço a mais né Ali. Arrasou. Já arrasou. Já arrasou. Olha amigo. Que tudo. Amigo ganhou a Victoria. Amigo. Meu Deus. Ela é muito boa. Fia do cabronco. Desgraça. Eu não consigo nem imaginar. O experimento que deu errado. Tudo vei. Qual é. O de verdade. É o que tá em agarca. Eu pensei que uma pessoa saindo. Atrás. É porque ela ficou. Arrasou. A melhor foi ela. Arrasou. Olha amigo. Os detalhes. A melhor foi. Oi. A melhor foi. Oi. A melhor foi ela. Amigo. Não tem nem pescoço. E a boca. Arrega a falha. Ela arrasou. Foi a melhor. Da Melissa e Victoria. As melhores. E você botar a Strude ou a Rosso? Vou botar a Strude. Pra onde? No top. Ah. Eu bote a Strude. A Rosso é... Ai não sei não. Eu bote a Strude velho. Ela arrasou. É a Strude mesmo que eu tô falando. A Rosso é... Eu tô criticando. Olha essa. Como tá podre Zanin. Você falou que tava boa. Amiga. Eu não falei que tava boa não. Falei que comparado as outras. Ela tá safe. Ela tá safe mesmo. Salvou a Coco foi? Não. Tá vendo como eles tão puxando muito o saco dela? Tá horrível. Tá parecendo um negócio de criança. Não. Pelo amor de Deus. Ixi. A Eva tá low viu? Só salvou a Erica? Coco. Coco. Uma calcinha e um corset. Veio, olha o que a Victoria fez. Olha o que ela fez. Meu Deus. O futuro da prostituição. A Kendra é bora. Acho que a Rosso também, porque ela não está sendo um elogio nessa daí. Mas são quatro. A bora pode ser bora também, é? Ou pode ser cinco tops e três bora. Nossa. Tá a bora, viu? Mas ela tá meio blue. Ela só arrasou no meu combo, né? Então, ela se enganou e se enganou. Estou tão feliz que isso aconteceu. Hum. Será que é maquiagem? A boca dela tá afim mesmo. Agora, dá pra achar um pouco também, né? Acho que não consegue não. A gente não consegue, não. A gente não conseguiu, né? Então, ela não chamou tudo. Será que ela ficou com o durex assim? Ficou louco super bone. Acho que vai ser bora. Ela foi boa. Amiga, ela arrasou ontem. Tá completamente loucada. Sei lá, não. Eu gostei, amigo. Mas sei lá. Pra mim é a mesma coisa sempre. Então é isso, ó. Nossa, essa maquiagem tá bonita, viu? Tá... É lesca. Tá lá, você tá bonita. Não vai ter bora, não, no caso, é? É, amiga. A bora tá no bora, no caso. A bora não tá no bora. Isso! Botou que nem a sua puxeta. É assim, meu filho, olha. Nossa. É. Pode, pode. Pode só ficar todos e vocês guardaram. Só uma calça, né? Que ficou um pouco... Tipo assim, ai, não tenho mais o que fazer. Bota uma calça aqui. Meu Hulk. Mas, ói, velho. Isso aí, ela arrasou. Sim, eu também tava pensando que a cabeça era uma prótese. Olha aí. É a vencência do horror, meu filho. Arroz com inveja. Eu acho que ela é boa, né, meu amor? Eu nunca vi um povo invejoso, viu? Na frente das outras, hein? Eu sou time Victoria. Oxe, eu também sou. Ela tá exerta. Quem vai ficar do lado de perdedora? Amigo, a Belícia foi salva. Como que a Melícia foi salva pra botar essa cabruga dessa cococaine? Amigo, tá... Não é possível. Ela tá falando assim, ó. Tem fio, tem fio. Tá colado, eu acho. Pela asca que eu não tive uma linda. Ai, eu quero assistir aqui na performance. Eu não sei agora. Quando ela abriu a boca que tem uma luz foi tudo, viu? Que massa, amigo É, isso aí eu não consigo não fazer Acho que ela usou uma droguinha Bem babado Massacrou Falou que ela tá usando um macacão que veio pelo correio Achei É, realmente, a atuação foi tudo Mas o look mesmo Pobrinho É, eu pensei que era coisa medieval também Quando eu vi Tenta que comentou cada palavra que a mulher falou Meu Deus É que eu me lembrei que eu tava pensando e não falei Olha Meio, cagou uma bolinha É, ele tá colado naquela boca da Victoria Ela tá com a boca aberta o tempo todo Porque ele não baba, né? Não mostrou Que não é possível Com certeza ela deve babar o outro Agora a Kendra vaza, viu? Quem vai com ela? A Iva e a Bora, né? Então ela vaza Eu espero Agora terem elogiado que só fecha a Coco Eu não vou entender não, viu? Nossa, Maria E a Melissa não tá aí, velho É um pecado Sim Era pra estar no lugar da Coco Eu não gostei Eu amo a gente 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 Eu acho que você tem realmente Upped suas habilidades Em sua temporada Astrin Eu amo esse look Elas pronunciam bem todas as palavras, né? Olha Astrin Astrin Ixi, aclamada Ela não ganhou ainda, né? Já sim, não Não Espero que não tirem a vitória da Vitória Pra lá pra ela, não A vitória da Vitória Não é? Eu acho que a vitória vai ganhar, não Acho que quem vai ganhar vai ter a Coco Oh, aclamaram tanto ela Pelo amor de Deus Eu não sei se a Vitória merece vencer Pela aquelas calças Ela nem foi tão aclamada assim Sim Sim Oxi Duas winners Duas winners Duas winners Vê a Vitória Ai, que tudo Deram pra Rocha Só pra Rocha ter um ruim, amigo Ela é muito... Ela duvida muito da capacidade dela, né? Coitada Eu acho que ela ficou traumatizada Depois de não ter ganhado Ai Se achando, né? Oh, gente You're safe Tem que salvar a Iva A Bora que tomeu no cu Tô nem aí pra Bora Isso mesmo Iva sei A Bora Bora De novo, velho As duas já foram duas vezes pro bórum E aí? Quem vai sair? A Kendra É por mim a Bora sai Mas a Bora Tá servindo nada Igual a Kendra Não, igual não Igual não A Bora já serviu no outro episódio Ela serviu no outro A Bruxa foi Agora a Kendra, me diga um Ai, a menina Nem da entrada Fica Lemonade Essa maquiagem da Trixie era? Não sei Era alguma coisa da Trixie A bebida era da Alaska E a Kendra Ela não Bora É uma gangue de novo Aqui Aqui É uma gangue de novo Ah, a Bora foi eliminada Só pra gerar Conteúdo Foi Não foi porque ela foi a pior Não Não tem não, meu amor Vai-se embora Meu Deus A Bora Em três episódios Dois bóruns Gente Quem torcia pra ela Amigo Mas ninguém torcia pra Kendra Né? Na Bora Ela tinha Uns fãs enormes Eita Peste Tanto que ela falou Eita Cabruco Não, velho Isso é mentira Isso aí é deitado Não Amigo, ninguém aguenta Ela não é deitado não Meu Deus Ela não para Desgraça da moça Sai daqui É Não parou Ainda Não tem Ah Eu 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 É que te senso, né, amigo Não é porque você é amigo dela Que você nunca Não acha que ela vai embora. E a Rock Seeders? Não, a área é diferente, né? A gente pode fazer alguma coisa. Mas o censo foi pra cada peste. Não, a área é... Odeio a Alaska por isso, odeio. E a Red Talk também. É verdade. A Bora não serviu nada. Olha a foto. Puta de merda. Ele tá até a roça. O que diabos? A Melissa é o cão, viu? É, menino. Parece que a Bora vai de base, viu? Acho que não. Acho que vai ter a Kendra. Se a Bora volta, ela vai ficar pra trás. Tipo assim, a Bora pode servir alguma coisa, né? A Kendra, a gente sabe que não vai. Assume a posição. Olha aqui, a entire cast. Pelo amor de Deus. Dramática você também, viu? Kendra. Kendra. Delícia. No meio. Au! Ai, eu tô. Ai, eu estou. Ai, eu estou. Ai, é. Pô, velho, ganha, viu? A Bora. Eu estou. Ai, eu estou. Ah, a fotinha dela, não tem. Voltou a dormir.